Ditados que eu não entendo. Quem tem boca vai a Roma. Quem não tem boca não pode ir na Roma também. Por isso que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Casa de madeira, espeto de pau. E essa casa de madeira? É de quem? Dos três porquinhos? Por que que espeto é de pau? Não, essa casa de madeira... Casa de madeira, espeto é de pau. Espeto é de pau. Que pau é esse? Filho de peixinho, peixinho é... Se for pirar o cu... Pirar o cuzinho... Oh, não, parei. Nossa, perdi a linha. Desculpa. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Até parece. Hoje em dia só tem pó de aí. Todo mundo faz fumaça pela boca. Não tem fogo. Só tem fumaça. Acho que não é todo lugar que tem fumaça que tem... Não é todo lugar... Cara, acho que onde tem fogo, há fumaça. É. A prece é inimiga da perfeição. Então, por isso, então, por isso que eu nasci de sete e meia. Por isso que minha mãe não teve... Não esperou pra me... Quem falou, quem um dia falou que a prece é inimiga da perfeição. Por que que é inimiga? Não posso fazer as coisas com prece que vai sair uma merda. Miojo é bom e fica pronto que um minuto. Um dia da caça e outro do caçador. Depende do lobo mau que fica lá dando informação errada pra chabelzinho vermelho. Porque o caçador te cortou a barriga do lobo e tirou a vovozinha. Era o dia da caça ou do caçador esse dia? Fala aí. Qual o seu preço? Tá. Vou perguntar uma coisa, vou falar um valor e você vai falar qual o seu preço. Tá. Tá? Vai. Que porra é esse, Zé Miquel? Tá. Então, vamos começar o vídeo. Começar? Vai começar. Um milhão pra nunca mais fazer pudim. Um milhão pra nunca mais fazer pudim. Por que que você tá fazendo essa cara? Que cara, ué? Oxe. Não, tá roubando a minha cara. Um milhão pra não fazer mais pudim? É, óbvio. Óbvio, mas não gosto nem mais de pudim. Um milhão pra não fazer mais pudim. Por que que você tá fazendo essa cara aí, ué? Que cara, ué? Minha cara. Faria o pudim? Faria o pudim? Como assim faria o pudim? Por um milhão? Não, como é isso? Faria. Por um milhão? Eu tô falando de graça, né? Então vai. Você terminaria com a gabe... O quê? Vai, fala. O que que tá acontecendo com você? Caminha, você tá brincando? Você tá? Você me tanquei filme? Não, que filme? Hoje tá ficando doido. O lindinho inteiro, sozinho. Então vai, pergunta. É, você falaria... Que isso? Ai, você tá desigendo. Nada a ver. Olha que eu vou te bater. Para! Para! Eu já terminei. Ai, você não pergunta? Você não pergunta? O quê? Ué, mas eu só fui desse jeito? É... Arrume-se com a gente pra caçar. Não, a gente vai casar não, mas a gente vai casar. Tem que ser padrinho pela primeira vez, né? Sabe o Gabriel pede casamento? Coitado de você. Eu falei que eu não vou, filho. Nem sonha. E eu não vou aceitar. Eu vou pedir. Vamos se arrumar. Eu já tô com o meu terno. Nunca usei terno na vida. Aqui tá o terno. Tá aqui. Dêêêê. Parece que eu vou casar. Eêêê. Não, senhores passageiros. Vou vestir por partes. Deus me livre. E sente que eu vou... Coisas que eu não aguento mais no Tik Tok. Ai, que não pesquisa Pampam, não. Que porra é Pampam? O que é Pampam? Por que eu não posso pesquisar Pampam? Você tá querendo me calar? Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar assim. Galera. Não pesquisa. Aguento mais uns 700 versões do Elétrico 4. Elétrico 4 em pagode, gospel, sertanejo. Eu escutei a versão do sertanejo, me deu vontade de ir no bar. E chorar. E eu nem tenho motivo pra chorar. Não deu certo o tanto que a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Que bom. Que bom que o amor te deu mais uma chance. Não aguento ver mais casar o que foi e voltou. Caraca. Não, não aguento mais aquele áudio lá do... Eu nem sei quem tá falando aquele áudio. Lembra quando a gente era pequeno? Jogando futebol na lança. E as brincade... Pô, eu lembro quando eu era pequeno. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Mas eu postei. Eu postei. Só que eu não aguento mais ver não. É bem, deu mais. Com essa música do fundo. Galera, não aguento mais a música do Chega Mais Perto Vai, Quero Te Encontrar. Eu não quero encontrar ninguém. Quero saber onde você está. Chegar mais perto vai... Chega perto de mim pra você ver. Deixa eu ficar bem louco. Ai, que minha misofonia tá gritando. Que porra é misofonia? Que porra é misofonia? Ficando estressado com isso. Rapaz. Misofonia? Vou pesquisar também o que é misofonia. Que porra é misofonia? Eu não achei também o que é essa porra na hora de comer. Ai, porque tem dois mil comentários e ninguém me achou. Se eu tô lendo o seu comentário é porque eu te achei. Hoje a gente veio aqui pra reagir ao que é pampam. Eu não vou. Você já viu? Não vou. Por quê? Não vou. Lógico que não. Vamos ver se isso. Vamos pesquisar. Eu não vou ver isso. Meu Deus, calma. O povo tá pedindo pra pesquisar. Pra nunca pesquisar, a gente vai pesquisar sim. Eu não sei o que o povo não pede pra eu fazer. Você vai pular se eu pedir? Não. Então vai... Mas pesquisa. Vamos pesquisar. A gente vai só... A nossa reação, a gente vai mostrar pra ele. Eu vou te bater. Não, mas eu também não sei, ué. Eu vou te bater. Não, então pesquisa aí. Pesquisa você aí. Não, não quero não. Mãe. Eu não quero. Vai, pesquisa aí. Vai, que eu vou te dar um passo. Então eu vou ver primeiro. Tá. Não, você vai ver primeiro. Não vou ver. Vai, passa. Ó, já tá aqui. Não. Vai. Pera aí. Não, vamos ver. Aperta. Vai. Não, pera aí. Vai, mas você já viu? Você já viu? É assim, né? Eu vou fazer o quê? Galera, não pesquisa. Mas isso aí, Gretla, vai de acordo também com o seu gosto, sabe? Meu nome não é Gretla. Iiiiih. Foi teste de hoje. Eu vou testar uma coisa que se der errado, eu vou apanhar hoje. Simplesmente um rodo mágico que enxuga tudo. Que se você derrubar, pode derrubar qualquer coisa que ele enxuga. Vamos ver se funciona. Eu tô com ele aqui. Diz que é mágico. Diz que enxuga tudo. Se não enxugar... Quebra! Vou. Vou testar. Hoje eu vou testar. Galera, tá aqui. Eu vou jogar um pouquinho. Vou fingir que eu deixei derrubar. Vai, galera. Quem assistiu, tá bom? Tá sujo. Nossa, sou burro, né? Eu derrubo bem onde não grava. Ai, sujou. Só... Lá ele passa só uma vez assim. Ai! 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 Oh! Eu não tô acreditando. Derrubou... Derrubou um... Isso aqui funciona mesmo. Não vi se eles... Meu Deus. Olha sua presença, olha. Oh. Derrubou, né? Derrubou? Diz que é uma coca. Não vou gastar uma coca também. Olha isso, olha isso, olha isso É porque tem que fazer Parou, isso é só a primeira vez Não, tá sugando Também se enxacou o negócio de coca Não funciona mais Eu não gosto desse cara não Achei ele sem graça Vamos experimentos, vamos cortar um pedacinho Corta aí o pedacinho, mas é pavê ou pra comer? Mas é pavê ou pra coca Ai meu Deus, tá me copiando já Vocês também que tá me copiando? Ele copia minha aparência, copia minhas piadas, copia aí Cagar menino, cê é feio Gente, sem piadinha de negócio de pavê, que não sei o que lá Não vou fazer nesse vídeo Primeiramente que eu acho que pavê deveria chamar óculos E óculos deveriam chamar pavê, né? Porque o óculos a gente usa pavê Eu já falei que eu não gosto dele Pra jogar no chão agora Que burro Vai lá Vai lá Ficou gostoso E ficou com as camadas Olha que lindo que ficou Não, ficou uma bosta E caiu no chão, ele tá com medo Vamos testar essa coisa aqui que eu comprei Eu nem sei porque que eu comprei Então no iTest de hoje a gente vai testar um Ar condi... Olha, vem aberto Ar condicionado portátil De funcionar Quem criou? Tá muito calor aqui em São Paulo Vou passar calor? Não vou passar calor Então comprei esse micro-ondas Ele veio... Ele demorou uns três dias pra chegar Veio todo cagar Vamos ver se vai funcionar Esse eu ligar isso aqui na tomada e tomar um choque Fala pra pegar o gelo e a água e botar aqui em cima Tem que ficar gelado, gente Vai ter o gelo tudo da casa Pronto Qualquer coisa eu boto um uísque aqui e toma Sério, eu tô com medo Aí, agora a gente fecha ele Tem alguma coisa falando aqui? Tá tudo em inglês Se isso funcionasse, juro Se isso funcionasse, ia ser a melhor coisa que eu já comprei na minha vida inteira Aqui do lado da tomada já Tô criando coragem pra ligar Liguei Ai, meu Deus Nossa, mas é muito merda Agora tá, agora tá forte Agora, agora, agora acelera Vapor Bom que nem precisa comprar mais pó Uai, gente Gente, tá gelado? Meu Deus, tá gelado? Galera Funciona Ó E é forte, meu filho Esse foi o maior teste de hoje Então se quiser que eu teste alguma coisa É só É só comentar aqui Cem mil reais agora no Pix Pra você nunca mais fazer pudim Nunca mais Pra poder nunca mais fazer pudim Cem mil reais? Cem mil reais? Sério, maninho, você vai deixar um pudim? Gente, mas fui eu que criei o pudim? Não, mas... Sete mil reais Você raparia a sua cabeça de novo? Ah, perdi graça Não raparia de novo Ah! Sete mil reais, maninho! Por que cê quer me dar? Cê quer me dar? Dez mil reais Cê nunca mais escutar Let's Go 4 Nunca mais cê vai poder escutar Dez mil Nunca mais A hora que tocar Tá aqui Dez mil não Cê vai poder escutar Então... Não! 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 Vinte e três mil Mas que valor é esse? Oitocentos reais Ah, não Eu nem sei o que que é Eu nem sei o que que é Oitocentos reais por cê usar preto Só preto por... Sim! Quinhentos mil Por cê nunca mais fazer receita Não Quinhentos mil Eu não É... fazendo por... Ah! Não! Ah, tá! Quinhentos milhão Agora! Agora! A gente vai receber agora Nunca mais faz receita Não! Que receita do meu valor? Eu sei... 95 mil Pra você torcer Por Palmeiras Por seis meses E torcer O caralho O caralho 95 mil Não No Pix Não Maninho Eu sei do meu valor Com quantos anos A sua filha vai poder namorar? Não poder namorar? Minha filha vai poder... Falar sério Minha filha vai poder namorar com... Não vai poder namorar Não quero nem pensar isso não Eu não sei Ela que decide Mas ela não vai namorar Não vai mesmo Pelo amor de Deus, mano Imagina o marmanjo no meu sofá, mano Imagina Chegando lá Chegando lá em casa Trampando um cara Ah, fila É bom Vai lá Revoada do tubarão Ela vai poder sair Ela vai poder sair? Ué Aí já vai sair da barriga da mãe dela Pra dar rolê com... 18 19 Comigo Sozinha Com... 40 Eu acredito que fica assim Ali pro lado de uns... 18 17 anos Assim Tipo sair pra rolê, né? Por quantos anos Por último Tem que responder? Por quantos anos Ela vai poder E dormir na casa do namorado? Ai, me deu vontade até de brigar Que isso Nunca Dormir com o namorado Dormir com o namorado Nenhum anos Do nada É isso aí, né? Eu concordo Concordo com você Vamos lá Clifford